Hoje é dia 26 de janeiro, são 3h15 da tarde e aqui em São Paulo é um dia entre feriados. Ontem na quinta-feira foi feriado, então hoje o dia tá meio devagar, os e-mails estão meio devagar, eu e o Felipe estamos meio devagar. E eu vou aproveitar o dia pra, de uma vez por todas, fazer um vídeo, não gosto da palavra definitivo, mas quase definitivo, sobre a minha rotina de cuidados com a pele. Se você tava aqui no começo do ano passado, você sabe que a minha pele tava muito pior do que tá hoje. Na verdade, hoje em dia ela tá ótima. Eu fiz toda essa transformação de como minha pele era pra como ela é hoje, fazendo tratamentos caseiros, em casa e usando algumas coisas que eu fui vendo na internet e aprendendo que eram boas pra mim. E aí muitos de vocês me pediram pra fazer esse vídeo explicando como eu cuido da minha pele. Então, vamos começar este vlog tutorial, como eu tô gostando de chamá-lo. Então, pra começar, eu vou explicar pra vocês como eu costumo lavar o meu rosto. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto com um sabonete normal. E aí, quando eu vou fazer o tratamento de pele que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu uso um esfoliante. Normalmente, o que eu tenho usado é esse aqui da Lush, que é o Ocean Salt. Chica, mano. Chica, desespera. E daí, também, todo dia eu lavo o rosto antes da hora de dormir. Normalmente, como eu tomo banho à noite, é na hora do meu banho. E eu uso todos os dias aí esse sabonete aqui da Vichy, que é um 3 em 1. Ele é esfoliante, é máscara e tudo mais. E aí, eu passo esse aqui no rosto durante o banho e deixo ele o banho todo. Eu passo assim que eu entro e deixo ele o tempo inteiro do banho e enxago no final. Mas agora, então, o que eu vou fazer é esfoliar o meu rosto com esse sabonete aqui pra poder começar a fazer os meus estudantes. E aí, o que eu gosto de fazer quando eu aplico esfoliante é ir aplicando ele em movimentos circulares. Eu também aprendi que é bom passar ele no pescoço, porque é uma área que ainda é bem sensível pra ter espinha e tudo mais, pelo menos no meu caso. E aí, eu normalmente, no dia que eu vou fazer tratamento, que no caso é hoje, eu tomo um tempo esfoliando mesmo minha pele pra deixar ela sem as células mortas pra absorver melhor os tratamentos que eu vou fazer. Depois de esfoliar minha pele, no dia que eu vou fazer tratamento, eu costumo passar uma destringente. O que eu uso é esse aqui da Deep Clean. Não. Neutrogeno. Deep Clean. Limpeza profunda. Limpeza profunda. E aí, eu normalmente uso uma gás, porque quase nunca tem algodão aqui em casa. Não sei por que que só acontece, mas quase nunca tem. E eu molho só um pouquinho, assim, ó. E daí, eu passo no rosto. Não tem nenhum mistério em fazer isso. É só passar no rosto e você vai sentir o seu rosto ficando seco. Meio refrescante, mais aboniante, sabe? Daí, passa bem em todo o rosto. E isso aqui vai garantir que toda a sujeira saia do seu rosto, antes de você começar a aplicar as máscaras que a gente vai aplicar. E aí, a primeira máscara que eu passo, que provavelmente é também a primeira máscara de beleza que eu usei na minha vida, é a máscara de pepino da Avon, pepino mess, máscara facial refrescante. E eu sou apaixonada por essa máscara, sério. Ela é a única máscara que eu sinto que realmente limpa as minhas espinhas quando elas estão muito estouradas, quando eu tô com os poros muito abertos, como eu tô agora, porque eu voltei do rio e lá é muito úmido e aqui é muito seco. Então, sempre acontece isso quando eu volto do rio. Aí eu passo essa máscara aqui e eu vou deixar ela agir até secar completamente. Então, eu acho, na embalagem diz que são 20 minutos, mas a real é que vai depender aí do lugar em que você morar. A máscara é bem peguenta, assim, tipo, ela é bem consistente e você precisa passar uma camada bem grossinha, porque a ideia é realmente formar uma grande camada dessa máscara na sua pele. E aí, quando eu não uso a máscara de pepino, o que eu faço é usar essa máscara aqui da Lush, que é a Mask of Magnum, que é uma máscara muito boa também pra ajudar as espinhas a não ficarem tão aparentes e hidratar a pele. Pelo menos eu sempre quero lembrar, não sei se é realmente isso que ela faz, não é verdade? Eu tirei a máscara de pepino no rosto e agora o que eu vou fazer é fazer a máscara que realmente mudou a minha vida. Foi por ela que eu comecei a me interessar por tratamento de pele. Então, eu vou fazer agora uma máscara de argila pra poder passar no meu rosto. Ela é a máscara que faz o maior milagre na minha pele. Eu não sei como ela vai se comportar na sua, mas todo mundo que usa argila verde diz que ela tem um efeito incrível. E aí, o que eu faço é fazer uma misturinha de argila verde, água filtrada e óleo de melaleuca. O que eu faço pra passar é só espalhar literalmente essa misturinha no meu rosto. É muito importante que vocês não deixem nada de metal entrar em contato com a argila. E eu aprendi isso com vocês aqui, uma das primeiras vezes que eu falei sobre máscara de argila. Eu vou deixar ela secar até estar quase completamente seca, mas não completamente, completamente seca. E aí, agora a última máscara que eu vou passar hoje é a de argila branca. Eu gosto de usar ela quando minha pele tá mais marcada, porque ela ajuda a amenizar essas marcas. Pra fazer a máscara de argila branca é basicamente misturar a argila branca, colocar o pozinho no pote. E aí eu coloco um pouco de água filtrada e um pouco de água termal misturados a ela. Porque eu acho que a água termal também dá uma acalmada na pele. Então, vamos fazer a misturinha pra passar no rosto. Oh, what a day, what a day. I know, I know, I need to get away. Oh, what a day, what a day it's been. Seems like everybody is staring and laughing at me. You know, I could have been a painter. Mixing the sun. Agora o que eu fiz foi tomar banho, tirei a máscara de argila branca e eu vou finalizar minha pele como eu finalizo todos os dias, duas vezes por dia. De manhã, depois que eu lavo o rosto e à noite, depois que eu tomo banho e passo aquele sabonete que eu falei no começo do vídeo. A primeira coisa que eu passo, que eu aprendi com vocês que tem que ser a primeira coisa, é essa Tea Tree Water. Que é um tônico facial da Lush, que é como se fosse uma água termal, mas ele tem óleo de melalê, ou que tem algumas outras coisas que não tem numa água termal normal. E isso aqui ajudou muito minha pele a melhorar. É incrível como se eu deixo de passar uns três dias, a minha pele já fica bem pior. Então eu borrifo bastante no rosto, tanto de manhã quanto de noite, e aí eu espero secar. Como eu sei que vai ter muita gente perguntando, eu compro as minhas argilas na zona cerealista. Mas a minha irmã, por exemplo, comprou no Mercado Livre, dá pra achar em outras lojas de produto natural. Em qualquer lugar você encontra, não literalmente em qualquer lugar, mas é bem fácil de achar argila. Eu gosto de usar a verde e a branca, eu nunca cheguei a testar as outras que tem, mas essas duas resolveram e são minhas queridinhas pra vida. Nos dias em que eu faço tratamento, na verdade na maior parte dos dias da minha vida, eu tento não usar maquiagem. Maquiagem é uma coisa que faz muito mal pra minha pele e que eu aprendi a desapegar, porque não é uma coisa que eu gosto de passar sempre. E foi uma coisa que fez muita diferença pra beleza da minha pele. No momento em que eu parei de usar maquiagem e passei a usar esses produtos, ela mudou completamente. E agora eu uso maquiagem só quando eu vou dar rolê ou quando eu tô afim ou quando eu quero mesmo passar maquiagem, entendeu? Aí eu passo a maquiagem. Depois de seco a água termal, sei lá, o tônico facial que eu passo da Lush, eu sempre passo isso aqui, que é da La Roche. O nome é Efaclar Camais. Eu comprei porque ele promete renovar a camada celular, o que quer dizer que ele vai tirar as marcas que você tiver na pele. E isso aqui foi uma das coisas que eu investi dinheiro e que eu achei que foi um dinheiro muito bem investido, pois funcionou muito. E eu sempre me surpreendo porque eu sou a pessoa mais pão dura do mundo. Então quando eu compro um negócio e eu acho que vai valer a pena comprar ele de novo, é porque ele realmente mudou a minha vida, entendeu? É basicamente isso. Quando o negócio é caro, então me espalha. Daí eu passo uma camada na pele todo dia de manhã e de noite eu passo. Um pouco mais tento passar, né gente? Não vou dizer aqui que eu sou a pessoa mais disciplinada, porque vocês já me conhecem. Não precisa dizer que eu não sou tão disciplinada assim. E aí por último, se a minha pele tá muito ressecada como tá agora e daí eu preciso sentir se a pele tá ressecada ou não, eu passo isso aqui. Ash? Ash Laboratório? Não sei se é Profuse o nome, ou Ash, mas enfim. É o Nutrel Suavizante, é pra peles sensíveis ou sensibilizadas. Isso aqui é um hidratante facial, que é muito bom, mas a minha pele é muito oleosa. Então eu só passo quando ela tá muito ressecada, porque senão acaba que ele me dá espinha, sabe? O que eu costumo fazer normalmente é fazer dois desses quatro tratamentos que eu mostrei pra vocês aqui hoje por semana. Então tem semanas que eu passo argila branca e argila verde, tem semanas que eu faço a de pepino e a argila branca, Tem semanas que eu faço a máscara da Lush com argila verde, eu vou sentindo conforme que minha pele estiver precisando. Eu só junto três desses tratamentos quando minha pele tá muito judiada, que foi o que aconteceu durante essa semana que eu voltei do Rio. Isso é muito importante porque muitas pessoas falam em efeito rebote e tudo mais, Então é importante você saber também que tratamentos de pele não são um milagre, que é só a disciplina e o tempo que vai ajudar a sua pele a ir melhorando aos poucos. Foi uma coisa que eu levei muitos anos pra aprender, mas que quando eu aprendi teve bastante efetividade na qualidade da minha pele, no quanto eu estou satisfeita com ela hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like aqui embaixo, porque ajuda a gente a ser divulgado. E se você tá chegando aqui agora porque esse vídeo apareceu na sua timeline, se inscreve no canal aqui. A gente posta vídeo literalmente todo santo dia sobre a nossa rotina e as questões da vida adulta. É isto. Amanhã voltamos. Tchau e até amanhã. Não pode rir? Não. Só uma risadinha assim. Não consigo.